Ibaraboa, gomo, jubara, leva a coxa 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 Le para, 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 Le Iná, Iné, Mozo Pá, Ê, Agô, Mozo Pá Para longe que é xulubeuá, parae 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 Amado A coroa sou, e-madiô, com e-pa-leta, o-digo-cum-azô, e-madiô, amaco, em, 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 eu-cum-azô, e-madiô A coroa sou, e-madiô, com e-pa-leta, o-digo-cum-azô, e-madiô, amaco, em, em Awa-ash-ri-o-ku-e-ru-jo-jo Awa-ash-ri-o-ku-e-ru-jo-jo Awa-ash-ri-o-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- Ah, só se torirá no teu, o que gra ou é Ó Picos, ó Ô Picos, ó Rilé Ó com a única, é Ó Picos, ó Ô Picos, ó Rilé Ó com a única, é Ó Picos, ó Ó Picos, ó Rilé O que eu sou, o que eu sou de Deus 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 O que eu de Deus O que eu sou 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 de Deus